Como colocar a carteira de motorista no celular, o aplicativo da carteira de motorista, tá? Para você instalar o aplicativo da carteira de motorista, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar esse aplicativo. Então, você vai abrir a sua bandeja e abrir, apertar aqui para abrir o aplicativo da loja, a Samsung, é Samsung, não, estou com o nome da Samsung agora, a Play Store, ok? Então, que é esse aplicativo aqui, que eu estou com o dedo em cima, beleza? Aperta aqui em cima da loja e vai abrir aqui os aplicativos, né? A loja de aplicativos. Apertou aqui na barrinha aqui em cima e você pesquisa carteira de motorista, ok? Carteira de motorista digital, ok? Carteira de motorista digital e aperta aqui para fazer a busca. É este aplicativo aqui de baixo, tá bom? Então, aqui, vou apertar em cima dele. Então, ele está escrito assim, ó, carteira digital de trânsito. E embaixo, serviços e informações do Brasil. Este é o símbolo do aplicativo. Este aqui é o original, ok? O aplicativo oficial, beleza? Então, aqui você consegue ir subindo e tem aqui todas as informações do aplicativo, fotos aqui mostrando sobre o aplicativo em si, né? Então, olha só que interessante. Quando você abre o aplicativo, ele tem essas telas, ó, condutor, veículo, infração e educação. Ah, Bruno, mas eu passei num radar muito rápido e levei uma multa. Através desse aplicativo, aqui nessa parte aqui embaixo, aqui em infrações, você consegue ver, você consegue ver a multa e, inclusive, pagar essa multa. Vai ter lá todas as opções para você realizar o pagamento, né? Emitir o documento lá para poder pagar. Então, aqui ele mostra também os dados do veículo, tá? E também o condutor, que seria a sua carteira, a sua CNH mesmo, tá? O que mais você tem nele? Aqui, ó, mostra a infração, tá vendo? Ele mostra desse jeitinho aqui, ó. Então, ele fala o que você fez de errado, coloca o preço, enfim, coloca tudo aqui, ó. Tá? Lá na parte de infrações. Documento também, ele mostra desse jeito a sua CNH. E essa CNH aqui, pelo aplicativo, ela é válida em todo o território nacional, ok? Igual está escrito aqui, ó. Válida em todo o território nacional a sua carteira. Então, ah, Bruno, eu saí sem meu documento e caí numa blitz, mas eu tenho aplicativo. Eu vou ser multado? Vai acontecer alguma coisa comigo? Não. Esse aplicativo, ele vale como documento oficial, tá? E também o documento do carro. O CRLV, tá bom? Ele mostra também. Mas vamos lá. Então, você pega aqui, carteira digital de trânsito, e aperta em instalar. Tá aparecendo com a visa, agora não. Tá instalando. Ó, vamos abrir o aplicativo, né? Então, bem-vindo a CDT, carteira digital de trânsito. Aqui embaixo, ó, entrar com gov.br. Aqui que tá a grande questão, né? Então, você precisa ter uma conta dentro desse site do governo, gov.br, pra você utilizar esse aplicativo. Não tem outro jeito. Então, você aperta, entrar com gov.br. Vai aparecer a tela, aqui, ó, pra você colocar o seu número de CPF e entrar. Ah, Bruno, mas eu não tenho uma conta no gov.br. Então, você precisa fazer a sua conta primeiro. Aqui no aplicativo, da carteira digital de trânsito, também dá pra criar a conta por aqui, ó. Digite seu CPF para criar, tá? Então, aqui, ó. Instalou o aplicativo, carteira digital de trânsito, aperta no botão aqui embaixo, entrar com gov.br. Aqui ele dá o aviso, ó. Digite seu CPF para criar ou acessar sua conta gov. Você vai digitar o seu CPF nesse retângulo e apertar em continuar. Caso você já tenha um cadastro no gov.br, caso você já tenha, vai pedir a sua senha do gov.br. Você coloca e pronto, finalizou e entrou. Ok? Depois de entrar, depois de instalar o aplicativo, deixa eu voltar aqui na loja. Depois de instalar o aplicativo, vai aparecer essa tela. Quando você entra, vai aparecer essa tela aqui embaixo. Desse jeitinho aqui, ó. Vai aparecer, ó. Condutor, veículos, infrações e educação. Aqui em condutor, você aperta e vai ter uma opção para você baixar a sua carteira de motorista para o celular. Ah, Bruno, mas o meu documento vai ficar dentro do celular? Ele vai ficar protegido dentro do aplicativo da carteira digital de trânsito. Ele não fica, não é um arquivo PDF que baixa no celular. Não. Ele vai gerar um arquivo, vai baixar dentro do aplicativo. Então, tem essa camada de segurança a mais. E você tem também veículo que dá para você entrar e vai ter ali um botãozinho para você apertar e baixar a sua CRLV, que é o documento para você, o documento do carro, né? Se você cai no oblíquo, você tem que provar que o carro não é roubado. Então, aí você usa esse documento. Tchau. 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 Obrigado.